Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos o querer O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é santo em coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente, apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos com a arca e o tesouro Nosso amor é corte, é diamante O nosso amor é um O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente, apaixonadamente, apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos com a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é um Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é um Nosso amor é um Nosso amor é um Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é um Nosso amor é um Que lindo!